Música Nesse segundo encontro a gente vai ter uma apresentação de 15 minutos de cada um dos alunos E a ideia é que cada um deles trouxesse a sua coleção, apresentasse qual foi a inspiração que eles tiveram Na parte da tarde a gente vai ter um encontro com cada um dos coaches e o aluno assistente Em três grupos diferentes, cada um agora vai delimitar e vai delinear o que vai ser apresentado Baseei a minha coleção num tema que é a ideia de um casamento Eu me concentrei principalmente no barroco português que foi o primeiro traço cultural que veio do mundo para o Brasil Acho que a maior dificuldade foi a ansiedade e o nervosismo Desenvolver os 30 croquis solicitados foi um pouquinho complicado Eu trouxe quilos de tecido, trouxe mais de 50 desenhos e o meu coach foi legal Ele começou a simplificar e eu acho que funcionou Eu acho que o nosso papel é justamente isso, é incitar, é cutucar e falar Existe um caminho possível, existe um caminho a ser construído, então ousem Eles estão cheios de ideias bem marcantes Eles estão abertos, receptivos e querendo aperfeiçoar o trabalho deles com as nossas colocações e opiniões Está sendo bem positivo e bem legal, a gente está trabalhando todo mundo junto Os assistentes em si são um elemento novo no projeto Eu até pensei que tinham me enviado o e-mail por engano Está sendo sensacional porque a gente vê o outro lado Eu vejo os nove meninos hoje e eu sei o que eles estão passando Então eu consigo orientar eles também na parte emocional, na parte de tomar as decisões De escutar realmente os coaches Nesse segundo encontro a gente também tem uma grande surpresa Primeiro eles vão ter acesso quais são as modelos através dos diretores de desfile São 27 mulheres poderosas Dentre elas nove brasileiras que estão aí no mercado internacional e nacional se destacando E aí a gente está com o apoio do Wilson, com o apoio do Ed, com o apoio do Max Para criar um mundo ao redor disso Então que trilha que a gente vai ter, qual vai ser a cara disso, qual vai ser o styling Qual vai ser o mundo de cada uma das coleções Um consultor de modelagem é uma pessoa que vem para auxiliar os estilistas A entender esse processo de passagem da ideia para o papel, que seria o croquis E como isso vira roupa tridimensional De uma forma geral, quando a gente faz uma trilha de desfile a gente tem que buscar uma exclusividade Aquela música foi feita, parece que ela foi feita só para aquilo A gente está tendo a primeira experiência de colocar tudo aquilo que a gente aprende lá no Senai E agora é a hora da gente colocar em prática Um projeto como esse, que é o Senai Brasil Fashion A gente viabiliza a demonstração na prática que eles fizeram dentro das salas de aula, dentro dos ambientes de educação Eu acho isso super importante e isso fortifica a cadeia de um modo geral Não precisamos de originalidade no Brasil, em todos os aspectos, em todos os sentidos, em todos os segmentos E principalmente na moda Eu acho que o projeto Brasil Fashion, justamente, ele abrange bem esse tipo de foco, esse tipo de resultado Eu acredito que agora a gente tenha aí mais um mês de muito trabalho A partir de agora que vai começar o processo realmente, de verdade A costura, a elaboração, acabamento Vou estar em contato com o meu coach para ter novas ideias Agora, no próximo encontro, eles vão trazer alguma coisa já da execução desse trabalho, né? Desses tecidos que eles vão trabalhar Anciosa para os próximos passos e todo o resto que vem Eu acho que eles vão trabalhar